Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar a respeito de uma skin que foi removida da loja sem querer pela Epic Games. No caso, essa skin aí, né, que é a skin Triunfo da FNCS. Porque ela foi lançada na loja, né, e é pra ela ficar, tipo, até as finais do FNCS, mas ela ficou só um dia na loja, né, e ela foi removida da loja. A galera estranhou, né, porque ficou tão pouco tempo, mas é um erro, né, da própria Epic Games. Olhem só o que eles falaram no Twitter. O traje Triunfo da FNCS do capítulo 3, temporada 1, e seus itens relacionados, né, foram removidos da loja de itens antes do previsto e vão retornar em breve. Traremos uma atualização, né, assim que os itens voltarem à loja, né. Então, se você tá afim de comprar e você viu, né, que a skin saiu rapidamente, não fique preocupado, ela vai voltar nos próximos dias. Então, já prepare os e-bucks, né, caso você tá esperando comprar ela na conta. E outra coisa que a Epic Games avisou no Twitter é um problema, né, num desafio aí dessa semana, né, com temática do Homem-Aranha, de novo, né. Já teve um problema numa missão e agora teve em outra missão. Devido a um problema com a tarefa, usando os lançadores de teia do Homem-Aranha, balance por baixo de um arco no arco do deserto, na ponte grande ou na ponte coberta, essa tarefa, né, foi substituída pela tarefa Use um Revitali Suco, né, muito mais de boa, né, muito mais simples de ser completada. Não sei o que tá dando que essas missões estão tudo bugadas, né, mas então se você não tava conseguindo completar a missão, ela agora, né, foi substituída por essa outra missão que não tem problema nenhum nem ser resolvida. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre a skin da Mary Jane. Sim, ela vai ser lançada e ela foi vazada hoje, mano, olhem só a skin. Tá muito bonita, a gente pode ver também a mochila dela ali no lado direito. E, mano, eu sinceramente achei ela muito linda, tipo, é uma skin, né, mais simples, mais padrãozinha, né, porque é meio lógico, já que é uma humana e normal, tá ligado? Não é o Homem-Aranha em si, mas eu achei bem legal, né, a jaqueta que ela tá usando. Até ali na frente, né, tem uma roupa, né, com um estampado, um Homem-Aranha, né, num formato de coração, ficou bem legal. E a questão do rosto da personagem, eu achei muito bonito, né, cabelo vermelho, calça vermelha, tudo combinando ali. Ficou muito estilosa, na minha opinião. Então, se você, né, curtiu essa Mary Jane, ela vai ser lançada na loja em breve. A gente não sabe, né, com quantos V-Bucks a gente vai poder comprar, né, porque não foi vazada a raridade. Mas eu acredito, né, que a skin vai custar uns 1.200, ela não é, né, tão espetacular, né, tão diferenciada. Eu acho que não passa de 1.500, a Epic Games estaria sendo bem mercenária se colocasse 1.500 pra cima, né, porque a skin tá bem simplesinhas até. Mas, enfim, né, fique ligado, se você curtiu, prepare os V-Bucks também. Ou ela pode ser lançada num pacote, né, por dinheiro, mas eu acho menos provável. E, galera, pra quem não tá ligado, esse fim de semana vai tá acontecendo, né, outra etapa do FNCS, que é o Campeonato Oficial. E, como de costume, né, vão ter recompensas que você pode, né, desbloquear acompanhando, aí, né, assistindo alguns minutos, aí, de lives na Twitch. E as recompensas desse fim de semana são essas aí, ó, mano. O estilo aí pra mochila número 1, né, o estilo da cor azul e também uma tela de carregamento. Lembrando que vai até, então, domingo, tá, começando hoje, né, começa aqui no Brasil tudo de noite, tá, então, se você tiver ali sem fazer nada de noitão. Você pode assistir 30 minutos de qualquer live, tá, que tá escrito no título, né, drop e habilitado e tudo mais. Ou da live oficial do Fortnite, lá na Twitch, que você consegue, então, né, assistindo 30 minutos, o estilo da mochila número 1. E se você assistir mais 30 minutos, você consegue a tela de carregamento. Ou seja, no total, você tem que assistir, né, uma hora, no mínimo, para pegar as duas recompensas. Só que um detalhe que eu já avisei é que, nessa temporada, a Epic Games tá fazendo uma parada um pouco diferente. Para você liberar a segunda ou terceira e quarta recompensa, se tiver, nesse caso, né, tem somente duas, você tem que estar resgatando a primeira recompensa primeiro. Então, a gente pode ver ali, né, que se você assistir 30 minutos, você pega aí o estilo da mochila. Você tem que chegar lá e clicar para resgatar o estilo da mochila, para depois, né, começar a contabilizar o tempo da tela de carregamento, tá. Então, se você deixar uma hora ali na live, né, e não tiver no PC, não adianta, você não consegue pegar as duas recompensas. Então, bote, né, para despertar 30 minutos, que você pega a primeira, depois você consegue pegar a segunda, beleza. E, manos, uma coisa bem interessante, para quem não está ligado, é que na última atualização, a Epic Games colocou no mapa uma referência, né, uma homenagem a um item do jogo. Tipo assim, a Epic Games já fez homenagens no passado, né, jogadores, por exemplo, lá no primeiro capítulo, né, a Epic colocou um túmulo num canto específico lá no bioma de deserto, né, por conta de um vídeo aí que estourou, né, de um cara que caiu ali nesse canto e tudo mais. Eu até, né, já fiz um vídeo falando sobre isso. E no capítulo 2, né, eu também comentei sobre uma homenagem que a Epic Games fez, embaixo, né, daquela cachoeira tinha um túmulo, tá ligado, em homenagem a um jogador também, né, que morreu ali, viralizou e tudo mais. Só que, pelo jeito, a primeira homenagem agora do capítulo 3 não foi, né, de um túmulo ali, né, que era de costume para um jogador, e sim para um item. E, de certa forma, um item bem inútil até, tá ligado? Mas eu achei, né, uma homenagem bem bacana feita pela Epic. Enfim, vou entrar no jogo e mostrar para vocês do que se trata. Já estou aqui no jogo, manos, e aqui no canto direito do mapa, a gente pode ver essa homenagem atrás da estátua do fundação, ó, bem atrás dele, a gente vai ver aqui vários pneus. Sim, o item homenageado pela Epic Games foi o pneu. Aí você me pergunta, por que isso? Por conta daquele bug, né, que estava rolando há um tempinho atrás, que quando você jogava o pneu na estátua do fundação, a estátua simplesmente saía do lugar, completamente bugada, né. Então, o único item, basicamente, né, que foi capaz de destruir, né, de tirar a estátua do lugar foi o pneu. Obviamente, né, que o bug já foi corrigido, foi corrigido ainda no mesmo dia, né, que foi descoberto. Mas, enfim, a Epic Games, né, decidiu homenagear o pneu e colocou vários aqui atrás da estátua, né, para decretar essa referência que vai ser eterna, tá ligado? O bug já foi corrigido, mas essa referência aqui, pelo jeito, vai ficar um bom tempo no mapa, né. Eu, sinceramente, achei isso bem legal, porque a Epic Games já fez a referência aí a jogadores e tudo mais, mas nunca um item, e tinha que ser um item muito zoado, tá ligado? Porque o pneu, vamos combinar, não é um item que muita gente usa, muita gente utiliza nas partidas, ele não é super útil, né, mas ele se tornou, né, muito usado para fazer o bug na estátua do fundação. Ele estava, né, muito bugado também em vários objetos do mapa, então a Epic Games, né, decidiu eternizar esse bug, né, colocando vários pneus aqui atrás da estátua do fundação. Achei isso bem legal, né, parabéns, pneu, foi homenageado aí pela Epic. E para finalizar, mano, eu quero mostrar para vocês, então, o hamburgão na vida real. Todo mundo sabe que lá na quinta temporada do capítulo 1, a Epic já tinha feito um hamburgão na vida real, mas agora ele apareceu de novo, né, um programador da Epic Games, né, que trabalha na Epic, postou no seu Twitter essa imagem. Obviamente, né, que não é, tipo, aquela arte, né, como era na quinta temporada, isso aí é mais inflável, né, e tudo mais. Só que mesmo assim, achei interessante, né, tem um pessoal, né, comentando que isso pode, né, significar alguma coisa, mas eu acho que não, né, eu acho que talvez seja só de um mini-evento que eles vão fazer, não sei em qual cidade. E outro detalhe é que não foi postado pelo dono de Mostardão. Se tivesse sido dono de Mostardão, aí sim a gente ia ficar de olho, porque ele sempre, né, está comentando spoiler do jogo. Mas como foi um programador aí que trabalha na Epic, ele só achou legal talvez postar essa imagem, eu queria mostrar para vocês também, né, um hamburgão, tá aí, um hamburgão inflável, bem bonitinho. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu a skin da Mary Jane, né, fique ligado que ela vai ser lançada em breve na loja. Não sabemos quando e não sabemos quantos e-bugs ela vai custar, mas eu acho, né, que vai ser já nos próximos dias. E o preço, né, como eu disse, acho que vai ser em torno aí de 1.200 e-bugs. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado aí nessa homenagem, né, feita pela Epic, né, a respeito dos pneus, para quem não viu, né, ali na frente da estátua do Fundação. E também, né, para saber que esse fim de semana vai estar rolando, né, recompensas, caso você acompanhar, né, uma hora aí do FNCS, como eu falei ali antes para vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!